O debate entre os três ministros e os senadores da comissão terminou agora há pouco. A senadora Vanessa Garziottin, do PCdoB do Amazonas, apresentou uma questão de ordem em que pede a suspensão do processo contra a presidenta até o julgamento das contas do governo pelo Congresso, ou então o arquivamento da denúncia. O ministro José Eduardo Cardoso explicou mais uma vez, resumidamente, por que não existe crime de responsabilidade. O presidente da comissão, senador Raimundo Lira, confirmou que o relatório vai ser apresentado na quarta-feira e votado na sexta-feira. O advogado da União, José Eduardo Cardoso, volta a se manifestar na comissão depois da apresentação do relatório.